Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal e ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo. Assim você não vai perder nada do que acontece por aqui. Muito bem meu pessoalzinho querido, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a secagem dos esmaltes. É verdade que esmaltes claros secam mais rápido que os escuros? Vamos entender o porquê? Esmalte claro são uma boa alternativa para quem tem pouco tempo para manicure e precisa que as unhas sequem rápido. Então pessoalzinho querido, como vocês viram nessa pesquisa que eu fiz, os esmaltes claros secam mesmo mais rápido que os esmaltes escuros, ok? Bom, e como que isso acontece? Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Com a correria do dia a dia, ter tempo de ir ao salão fazer as unhas virou quase um artigo de luxo. Poder esperar os minutinhos necessários para que o esmalte seque a tempo do próximo compromisso é ainda mais difícil. Por isso, pintar as unhas com um esmalte clarinho nesses dias mais agitados é uma alternativa muito eficiente, já que essas tonalidades secam mais rápido. E vamos entender então o porquê que isso acontece. Tonalidades claras agilizam a secagem. Toda mulher vaidosa gosta de exibir suas unhas sempre bonitas e bem cuidadas, mas a grande quantidade de compromisso às vezes torna a tarefa um pouco difícil. Então pessoalzinho querido, para facilitar a vida é diminuir o tempo gasto. Os esmaltes claros se apresentam como excelente opção. Qual é o motivo? O motivo é que eles secam mais rápido do que aqueles com cores mais escuras, permitindo que o horário para o compromisso seguinte seja cumprido e o melhor, com as unhas devidamente feitas e secas. Essa redução do tempo de secagem acontece porque os esmaltes de tonalidades claras contém menos pigmento do que os outros. A concentração de pigmento nos esmaltes escuros tende a ser maior, por isso eles acabam retendo a evaporização dos solventes, retardando o processo de secagem. Isso acontece em esmaltes com fórmulas menos estruturadas, como matéria-prima mais básicas. O ambiente e a matéria-prima também aceleram o processo. Quem quer garantir ainda mais eficácia e rapidez no quesito secagem das unhas, deve prestar atenção em alguns aspectos que também pode influenciar no tempo em que o esmalte precisa até estar totalmente seco. A escolha por uma tonalidade clara pode vir acompanhada de outras práticas que ajudam a acelerar o processo. Bom, o ambiente onde o esmalte foi aplicado também é importantíssimo. Quando se pretende não esperar muito até que as unhas estejam totalmente secas, de acordo com os especialistas, locais mais quentes ou que tenha a presença de ar condicionado, pode acelerar o processo, enquanto que ambientes mais úmidos podem deixar as unhas molhadas por mais tempo. Então, eu tô colocando essa foto aí pra vocês, gente, que é pra mostrar o seguinte, que o banheiro não é um local muito indicado para pintar as unhas, ok? Se você usa pintar as unhas aí na sua casa, o banheiro seria o último local, ok? Também existem ainda produtos que prometem um período de secagem menor, com alguns finalizadores, os famosos top coats, além de darem brilho às unhas e intensificarem a cor do esmalte, eles ajudam, logicamente, a mantê-las livres livres de marquinhas ou borrões e aumentam o tempo de fixação, deixando as unhas bonitas e pintadas por mais tempo. Unhas claras também têm uma vantagem, né? Elas disfarçam melhor as imperfeições. Outra característica importante dos esmaltes de tons claros é que, por serem mais discretos, eles conseguem esconder com maior facilidade qualquer imperfeição. Marcas de cabelo e pequenos acidentes que tiram uma lasquinha da unha são exemplos de problemas que podem ser melhor disfarçados quando as unhas estão pintadas com esmalte claros. Outra situação comum a toda mulher é perceber que, após alguns dias da visita à manicure, as unhas tendem a descascar ou descamar. Às vezes, não dá para correr para o salão para aprontá-las novamente e os esmaltes claros ajudam a passar por esta fase, sem fazer tanto contraste à cor usada nas unhas. E a unha descascada também pode ser menos visível do que a unha com esmalte escuro. Neste caso, gente, as cores branca, nude e rosinha, por exemplo, tá? É ainda mais fácil disfarçar o problema, uma vez que são cores próximas ao tom da nossa unha. Ok, pessoalzinho querido? Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, se vocês gostaram, não se esqueça, deixe o like e o comentário e a gente vai se ver no próximo vídeo. Ok, pessoalzinho? Uma boa Páscoa aí para todos vocês. Fiquem com Deus. Beijos, beijos e até o próximo!